Antes de falarmos em confiança, nós temos que ler o artigo 37, inciso 5º da Constituição Federal. Ele diz o seguinte, as funções de confiança exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidores de carreira, nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei. Destino-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. Este dispositivo constitucional é muito importante para nós entendermos o assunto pertinente à tua pergunta. Veja, fala em funções de confiança e cargos em comissão. Então há uma diferença. Funções são aqueles cargos ocupados por funcionários públicos de carreira. Aqueles que ingressaram no serviço público através do concurso de provas e títulos. E sempre em chefia, em direção ou assessoramento. Já está definido hoje que estes cargos de funções de confiança, eles devem ser preenchidos por funcionários de carreira com conhecimento técnico da área que eles vão assumir a chefia, a direção ou assessoramento. Quanto aos cargos em comissão, estes que são de confiança, de inteira confiança do prefeito municipal e demissíveis a muto, quer dizer, demissíveis a qualquer momento, sem ter direito algum com relação a essa demissão, estes cargos, a Constituição diz, em condições e percentuais mínimos previstos em lei. Essas condições, estes cargos, esta lei regulamentadora, essa lei complementar, regulamentando esse dispositivo, ainda não foi editada. Tramita no Congresso, um projeto para que isto ocorra. Por que, Adriano? Porque o cargo de confiança, exemplo da função gratificada, se ele é de assessoramento, se ele é de chefia e se ele é de direção, ele também tem que ser ocupado por pessoas que têm o conhecimento técnico na área que eles vão ocupar, a chefia, o assessoramento ou a direção. O que tem acontecido aqui é que estes cargos são ocupados por pessoas que auxiliaram na campanha, pessoas que são gratas ao prefeito, mas pessoas sem conhecimento daquela área. Então, esta regulamentação, ela tem que ocorrer. Tu vê, essa Constituição é de 1988 e até hoje isso não ocorreu. E por quê? Porque é um lobby muito grande, né? É uma forma do prefeito aproveitar os amigos, as pessoas que o apoiaram na campanha e colocaram no segundo escalão, porque o cargo em comissão é o segundo escalão. O primeiro escalão seriam os secretários a nível municipal. Nós já temos uma lei complementar, a de número 62, de 1999, que diz que estes cargos em comissão, 25% desses cargos devem ser ocupados por servidores efetivos. Veja, Adriano, eu não sei dizer quantos destes cargos no município de Montenegro são ocupados por servidores efetivos. Mas, se não forem ocupados, se esse percentual não for observado, há uma burla a essa lei complementar, 62,99. Outra coisa, Adriano, sempre que nós buscamos um parâmetro para estabelecer a confiança, nós temos que levar em consideração que cargos de confiança e políticos são aqueles ocupados pelos secretários municipais. Estes, sim, eles são políticos e de confiança, onde não há necessidade de nós termos pessoas habilitadas para tal. Ao passo que, e esta é a minha visão, ao passo que, nos cargos em comissão, por serem de chefia, por serem de direção e de assessoramento, eles têm que ser ocupados por pessoas técnicas que tenham condições efetivas de prestar o assessoramento, de ocupar a chefia e a direção. O que tem ocorrido muito, e no tempo de antigamente, quando muitos desses cargos foram criados, são as atribuições. Para muitos desses cargos, as atribuições dadas não são compatíveis com assessoria, com direção e com chefia. Veja, lá foi previsto, existe um anexo ao cargo, a criação do cargo, existe um anexo que é parte integrante da lei, onde são estabelecidas as atribuições a serem perenchidas pelo ocupante do cargo. E lá dizia que tinha que receber pessoas, lá dizia que tinha que atender telefone, abrir e fechar o gabinete. O promotor de justiça entendeu que essas atribuições não eram compatíveis com chefia, com assessoramento ou com direção. E ingressou com a ação direta de inconstitucionalidade. E na época eu era assessor jurídico, quando eu vi que tinha ocorrido isso, imediatamente nós reformulamos a lei, tiramos essas atribuições, e remetemos a nova lei ao tribunal e a ação deixou de tramitar, a ação foi arquivada, porque houve adequação. Mas isto, veja, o Ministério Público está hoje preocupado com essa situação, hoje, há pouco tempo ele está preocupado, 2008, 2009, para cá. Mas muitos dos nossos cargos de comissão criados no nosso município, eles são bem anteriores. E ninguém reviu este anexo das atribuições, esse anexo A, onde estão previstas as atribuições. E eu tenho certeza que há atribuições ali também que são incompatíveis com assessoria, com direção e planejamento. E basta o Ministério Público, uma hora destas, pedir todos esses cargos, todas as atribuições desse cargo e fazer uma triagem. Foi o que aconteceu no Triunfo. 250 cargos foram considerados inconstitucionais. E o pessoal teve que ser demitido. Então, agora, teriam que ser criados novos cargos com atribuições pertinentes a esta chefia, a esse assessoramento, a essa direção. Eu acho que, em síntese, é isto. Mas veja, o que é a Constituição? A Constituição abre essa permissão de cargos em comissão para o segundo escalão. ele abre essa possibilidade. Mas veja também, ele faz umas exigências que deveriam ser regulamentadas em lei complementar. E essa regulamentação não ocorreu. E isto é importante para dizer justamente que os ocupantes devem ser técnicos, devem ter conhecimento suficiente para ocupar esse cargo. outro que me ocorreu agora é estes cargos em comissão eles não podem ser para atividades reconhecidas como permanentes. Essas atividades públicas permanentes elas só podem ser preenchidas concursados. com concursados.